Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para poder receber todas as notificações. E se essa leitura não é pessoal para você em nada, em absolutamente nada, dê uma olhada no card aqui em cima ou na playlist que vai estar aqui do teu lado, da playlist de novembro, certo? Porque aí você pode acompanhar os seus outros signos complementares do teu mapa, beleza? Gente, deixa eu só notificar uma coisa, é uma energia geral, ok? E é a quinta vez que eu estou tentando gravar para touro e agora vai, agora tem que fluir. Se não fluir, misericórdia. Agora vai, certo? Vamos lá. Ui, é barulho de carro, é celular avisando que a temperatura está alta, é filho entrando, é gato meando, é tudo acontecendo. Não tem algum motivo, acho que a vida de vocês está passando por uma grande transformação, né? Por isso que esses sinais, eu estou recebendo esses sinais. Então vamos lá. No fundo do deck nós temos a energia do corvo, que vem falar de uma limpeza, tá? Uma limpeza aqui, nós temos uma energia de ar, gêmeos, libra e aquário. Então essa energia aqui fala de uma limpeza, né? É como se... Vocês estão limpando realmente aquilo que não faz sentido para vocês para semearem algo bom. Seja pensamentos, né? Eu vejo que vocês podem estar lidando com alguém ou vocês lidaram com alguém, com alguma energia obsessora. Vocês precisam tomar cuidado. Vamos lá. Energia para os próximos sete dias para touro. Uma carta por gentileza. Opa, duas cartas. Uau! Nós temos aqui... O carneiro e o elefante. Energia de vocês. Touro, virgem ou capricórnio. Deixa eu focar aqui. Opa! Touro, virgem e capricórnio. E... Ih, gente. Fogo. Áries, leão ou sagitário. Certo? Então eu estou sentindo aqui que vocês estão, assim... Aprendendo com alguém. Parece muito a energia da leitura de Áries. Aprendendo com alguém, tá? A serem disciplinados e focados, principalmente. E a não serem tão passivos, tá? Mais uma carta por gentileza para... Touro para os próximos sete dias. Vocês têm pressa de alguma coisa. Uau! Olha essa carta. Fênix. Nossa! Vocês estão passando por um processo grandíssimo de transformação aqui. Tem um mestre espiritual aqui. Tem uma pessoa encarnada ou guia espiritual de vocês. Levando vocês para um caminho muito bom. Um caminho lindo. Um caminho de transformação, tá? No fundo do deck nós temos a carta da cobra. Ah! Porque nesse contexto fala de alerta. De que o universo está enviando para vocês sinais. Ou você já está em alerta. Ou tem alguém em alerta por vocês. Temos uma energia de fogo, áries, leão ou sagitário aqui. É como se essa pessoa aqui ou vocês estão tão em alerta. Que vocês já começam a identificar o que vale a pena e o que não vai. Não vale. Para vocês realmente seguirem esse mestre espiritual. Esse guia espiritual. Ou essa pessoa. Eu vejo muitos de vocês aqui também encontrando uma... Um propósito de vida espiritual também, tá? Vocês conectados muito com a espiritualidade. Bom, vou clarificar aqui agora com o tarô mitológico. O tarô mitológico para os próximos sete dias. Ah, eu assinei minha carta aqui. Tarô mitológico para os próximos sete dias. O tarô mitológico para os próximos sete dias. Para touro. Touro para os próximos sete dias. Lembrando que esse vídeo, essa energia, ela só conta a partir do momento em que você visualizar, assistir esse vídeo, né? Vai contar os sete dias a partir de que você assistir. Não do dia em que eu postar. Ok? Então, uma energia, por gentileza. O que o tarô tem a dizer, o tarô mitológico tem a dizer para touro, para os próximos sete dias. Opa, obrigada. Olha, nós temos aqui o página de espadas. A página de espadas fala de um novo início, mas uma nova maneira de pensar. Uma nova maneira de se comunicar, tá? O que você quer expressar para as pessoas ao seu redor? Eu vejo também informações chegando. Pessoas também numa energia de estalquear. Quem é você, quem, né? Você também procurando saber mais sobre as outras pessoas. E você também, eu sinto que você está se esquivando de algumas coisas também. Vamos lá. Mais uma por gentileza. A carta da justiça, justiça divina, energia de libra. Saiu o ar aqui novamente. Libra, gêmeos ou aquário. Mas nesse contexto, é só a energia de libra. Então, eu estou sentindo que você está buscando aquilo que é seu. Buscando a tua sabedoria, o teu equilíbrio. O que é certo para você. O preto no branco, literalmente. E uma racionalidade sobre as suas próprias atitudes. É como se você realmente estivesse reformulando a sua maneira de pensar. Certo? Mais uma carta, por favor. Opa, obrigada. Nós temos aqui o rei de paus. Rei de paus vem falar de uma energia assim. Agora eu vou fazer as coisas acontecerem do meu jeito. Agora que eu tenho o poder, eu tenho essa garra de sair dessa situação aqui. Estou saindo dessa situação. Estou ressurgindo das cinzas. Então, eu vou fazer do jeito que tem que ser. Do meu jeito. Certo? Podem estar lidando com alguém do elemento fogo. Ares, ganhou uma sagitária aqui de novo. E nós temos o nove de ouro. O nove de ouro vem falar de materialização. Então, é como se vocês estivessem realmente buscando a estabilidade de vocês da maneira certa. Sem ser, sem, sem ser persuadido, né? Ó, aqui a gente fala de persuasão. Você seguindo uma pessoa que, por muitas vezes, era muito grotesca. Uma pessoa que não sabia conversar, não sabia falar. Tá? E nisso você ressurge. Olha que lindo, gente. E no fundo do deck, nós temos aqui o seis de copas. O seis de copas fala de nostalgia. Então, é como se você, nesse processo, olhasse muito para o teu passado e pensasse assim. Caramba, eu já vivi coisas melhores do que eu estou vivendo. Eu preciso sair disso. Eu preciso renovar minhas esperanças. É um choque de realidade que você tem depois de uma situação. Certo? Vou clarificar agora com... O baralho cigano. Será que eu clarifico com o baralho cigano? Não. Vou ver até hoje. Hoje eu vou clarificar com o Guilda de Royale. Que é um tarô também. Vamos ver o que eles têm a dizer. Certo? Vamos ver o que eles têm a dizer. Guilda de Royale. Uma carta por gentileza. Para touro para os próximos... Opa. Touro para os próximos sete dias. Touro para os próximos sete dias. Obrigada. Uau. Energia do imperador. Energia de Ares aqui. De liderança. Energia de liderança. É como se fosse essa energia aqui, ó. Como se fosse essa energia aqui do Rei de Paus. Mais uma carta por gentileza. Só que aqui pede um pouco de atenção com o controle, tá? Às vezes você quer controlar muita situação, pode acabar fazendo besteira. Calma. Se achar também, às vezes, o dono da razão, o dono da verdade. Tudo bem que é isso. Vamos lá. Mais uma. Mais uma carta por gentileza para touro. Obrigada. Olha. O Rei de Pentáculos é a energia de vocês. É a energia de vocês. Então, eu vejo vocês liderando, possivelmente, o próprio negócio, as próprias ideias, tá? O Rei de Pentáculos vem te colocar na posição que você realmente merece. Na posição que é sua. Não é à toa que a justiça divina apareceu ali. É você retomando o teu posto, tá? Pode estar lidando também com outra pessoa do Alimento Terra. Ou com alguém que seja Ariano. Mais uma carta de beleza. Obrigada. Uau! Que lindo! Dez de copas. Dez de copas vem falar de você feliz, de você satisfeito com a tua jornada. Que coisa linda. E no fundo do deck, nós temos o enforcado, né? É de você a... É como se você precisasse sair dessa situação que você estava vivendo, que não te trazia nenhum benefício. Você passar por tudo que você passou, realmente ressurgir das cinzas, tá? Ouvir a tua intuição, passar por um processo até um pouco traumático. Pra você dar conta que a tua posição é essa aqui, né? Só que pra isso você precisa... Você precisou estar como enforcado, né? E agora que você está vivendo algo completamente distinto, vai começar a viver algo completamente distinto. A carta do enforcado vai me falar assim, olha, está na hora de você olhar aquela situação como um outro ponto de vista. Porque você estava numa situação em que você não conseguia enxergar outra coisa além daquilo. E agora como você está fora, você vai ter uma visão muito mais ampla. E vai saber como se desprender de fato dessas amarras aqui. Sem ter medo de explorar o mundo, sem ter medo de nada. É realmente você se desprender com a cara e com a coragem. Nossa, que coisa mais linda. Linda. Se você chegou até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário. Super importante, tá? E eu queria saber de vocês também. Se vocês estão ressurgindo das cinzas depois de muito tempo. Deixa aqui nos comentários pra eu poder saber. Beleza? Vamos lá, qual o baralho cigano? Qual o baralho cigano para touro para os próximos sete dias? Uma carta, por favor. A carta da casa. A carta das nuvens. E a carta dos livros. E no fundo do deck nós temos a carta da criança regido pelo rei de espadas. Perdão, pelo págino de espadas. Então, aqui pede um pouquinho de cuidado com os impulsos na tomada de decisões, tá? Eu vejo aqui que muitas pessoas estão curando traumas do passado. Tem descobertas novas chegando pra vocês, pra vocês curarem. Mas isso faz parte dessa nova etapa. Não tem jeito. Vocês precisam passar por isso. Ok? Vou clarificar agora com o baralho das Marias Padilhas, pra gente poder encerrar a nossa leitura. Essa leitura tá muito forte. Vamos encerrar essa leitura com o baralho das Marias Padilhas. Obrigada. Já pulou? Não. Touro para os próximos sete dias. Touro para os próximos sete dias. Em casa, caminhos abertos, em meio de unidade, morte e doença. Olha, se você... Ó, nós estamos aqui, boa sorte. No fundo do deck. Se você... Aqui eu vejo assim, que depois desse processo, você vai ser curado de muita coisa. Não só a nível físico, quanto espiritual. Mas eu sinto que a tua... Se você tiver alguma doença específica, né? Eu vejo que isso tem muito a ver com a tua mediunidade, de fato. Então, aqui pede muito pra você tentar desenvolver sua mediunidade de alguma forma. Que vai ser uma... Uma etapa pra tua cura, tá? Então, se você foi diagnosticado com alguma coisa... Tenta buscar algum centro ou ler sobre espiritualidade de modo geral... Pra você desenvolver esse teu lado espiritual. Ok? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário no final desse vídeo. É super importante saber o que você achou. E não se esqueça de ativar os sininhos pra vocês receberem todas as notificações. Certo? Um grande beijo pra vocês e até semana que vem.